Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, cansa rebolando até o chão Ela vem pro baile de vermelho, eu fico com água na boca, que delícia Ai meu Deus, que mulher boa, ela passa segurando a bolsa da Louis Vuitton Alô, cansa rebolando até o chão Ela só pede as tentação, só quer do caro e do bom Quer um baile lotado pra ir com as amigas e beber champom Foi aonde eu percebi que ela tava me olhando, a mais top de linha de unha vermelha Com o dedinho me chamando, baladeira perigosa Que chamando um lancinho, quer fazer marquinha em ângua dos reis Tá solteira, toma é comigo, que hoje o raçante vai ser de R1 E a danada até canta, quando eu passo bolado, tirando de giro Tua fé até levanta, foi onde os menino viu E pra nós esse foi o terceiro...